Música Fala rapaziada beleza Wolf aqui estreia e vindos a mais um vídeo E bom pessoal hoje estamos aqui Na minha série de Pokémon 1 e 100 E bom hoje eu trouxe uma pessoa Que entende muito Que é a mestra Pokémon A mestra é mestra Chora Oi gente aqui é a Bibi E chora pra você Bibi Chora pra mim que eu entendo muito de Pokémon Ai ai galera a Bibi Tá começando a aprender as coisas de Pokémon Então eu chamei ela aqui pra ela começar A aprender um pouquinho mais também Pra aprender com um mestre Pokémon mesmo Sabe? Ah mestre também não Ah não mestre o ídolo O cara é que inventou o Pokémon né O cara já força a barra né Bibi? Já força Bom Bibi você lembra como que eu jogo isso daqui ou não? Lembro Lembra mesmo? Lembro mesmo Então começa falando pra mim Pra mim pegar Vai Fala aqui e vai 1 1 Bonzinho Bibi Bonzinho vai 5 2 3 4 5 1 7 5 5 6 1 Nossa Bibi Você não gostou de nada de Pokémon Você não curtiu Bibi Juro 8 7 1 Nossa Bibi Tem 15 aí? Tem 15? É Nossa Você vai fazer eu pegar o 15 Sério isso? Sério Só pra você contar 6 12 13 14 Mano Você não me deu isso Tá vai Falta 1 né Aham 16 Hum Bonzinho Bonzinho Me deu uma equipe boazinha Vai galera Me deu uma equipe boazinha Bibi Vai Sua vez Bibi Vai pro computador Vai Cadê você? Aqui ó Mano Você não tava passeando aí né Óbvio Então vai Bibi Pega 1 1 Ela nem sabe Ela nem comece a dar Porque ela nem sabe o que ela pegou Tá ligado? Não meu Eu tô Normal Se é bom ou ruim Eu não sei cara Só vai Só chora né Bibi Aham Só chora Pega o 1 O 6 1 6 Aqui O último O último O primeiro Da terceira fileira Primeira Da terceira fileira Aqui E Pega o primeiro Da última fileira Primeiro Da última Peguei Mais ou menos Ou não Vem bom Vem bom Vem bom Ela nem sabe Tá ligado Vamos lá então Bibi Vamos batalhar aqui Vai 3 2 Não Eu só sei pelo nível Só Ah mas todos são É nível 5 É Tá vamos assim Bibi Você me fala os ataques Que tem do Pokémon E eu te falo qual que você usa Tá bom Beleza Então vai 3 2 1 E vai Ó Ó Eu jogo no seu Mano Se tá ligado é que você tem um cão lendário Bibi Põe aceitar Aceitar Tá O que você tem de bom aí Bibi Mano Eu tenho Ah eu esqueci Pokémon aqui Tá Eu tenho O Entei O Snorlax Não De ataque do Entei Tá batendo aqui já O Entei contra o Gengar O que você tem de bom aí Tenho O Lear Swagger Firefang E Flamethrower Flamethrower Melhor ataque dele Que é o Lança-Chamas Tá Bibi Uhum Vamos ver Acho que ele vai retirar a vida de mim Aí ó Uhul Ó o choro Já toma essa Olha o choro Ó o choro Pro meu Entei Tá morri Vamos lá Entei contra Entei Vamos ver o que eu tenho Ixi eu não tenho coisa aqui Mas beleza Vou jogar um Embran Você Vamos ver Ai Eu vou trocar de Pokémon Sabia Ai Chora pro meu Entenzinho Vai Vai Mewtwo Vai Vai Bibi Ataca Boa Tá Eu tenho Psycho Cut Vai 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 Boa Nossa Chora pra nós Chora pra nós Meu Deus O Fão Chora livre Nossa Você vai Bibi Tá Nossa Nossa Tá lastrando Vamos lá Vai Mata 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 Mewtwo Nunca te pedi nada Boa Mewtwo Tá Agora você pode jogar qualquer outro Pokémon Bibi Chora pro meu Charizard Chora pro meu Charizard Então vai Nossa Senhora Tá Que tal que ele tem aí Bibi Ember Slash Smokescreen E Dragon Rage Usa ou o Ember Ou o Dragon Rage Porque são os ataques que tiram a vida dele Tá Vamos ver Ai Chorei Nossa Chora pro meu Charizard Vai Chorei Vai Vamos Raikwaza Vai Eu confio em você Vai Nice Nossa Chora pro Raikwaza Chora pro Raikwaza Chora pro Raikwaza Vai Bibi Vai Chora pro meu Mewtwo Vai Mano Você tem um Mewtwo ainda cara Tem Meu Deus Ela deve ter mais uns 90 lendários ali ainda Tá ligado Vamos ver Ó Eu tenho o Future Sight O Miracle Miracle Sei lá Psicocut E Psicocut Usa o Psicocut Que eu tava usando também aquela hora Tá Nossa Chora pro meu Mewtwo Vai Bibi Ai Não Bibi Eu vou perder Óbvio que você vai perder Alfonso Tá lutando contra mim Se eu não matar com o meu Se eu perco Na moral Vai Chorei Acho que alguém vai perder Chorei 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 Vai Bibi Ai Vou conseguir matar Vou conseguir matar Boa Vou conseguir matar o meu Mewtwo Boa Boa Vai Vai Boa Boa Scissors Não Velho I don't have Calma Ó o choro Ó o choro Chora pro meu Snorlax Chora pra bebê ali Qual que eu uso? O que você tem aí? Eu tenho o Leak O Hash Snor E o Cheap Away Cheap Away Aham Nossa Não tirou nada Relaxa que ele é bom Confia Confia que ele é um ataque bom Bebe Ó Vai Vai Ai matou Nossa Vai Amber Mata Bibi Mata Bibi Vai Vai Eu entrei isso daí É vai Entra aí Nunca te pedi nada Mata esse Snorlax Vai Mata ele Vai Ai Chora pro meu Snorlax Ai vou chorar mesmo Chora pro meu Snorlax Ai eu vou chorar mesmo Só acho que alguém vai perder Só acho que alguém vai perder moleque Ai vai 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 Ai não Vai vai Eitei Pelo amor de Deus Mata Ai meu Deus Uhul Essa é minha Essa é minha Sem chora Vai 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 Ai não Nossa Mata Mata a Hitmon Mata a Hitmon Nunca te Não Ela tem mais um Pokémon ainda Eu tenho mais dois Mais dois Mais dois E chora pra esse daqui vai Ah mano Ah mano Ah mano Ah mano Vai Bibi Vai Ah eu tenho Thunder Wave Plunk Detect E a Hitmon Eu não vou falar mais nada É Eu estou quieto Vou usar esse daqui então Fui um cocô Ah mano Usa esse então Vai 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 Hitmon Tchau Nunca te pedi nada Ó Nunca te pedi nada Hitmon Ganha dele vai Ó Ó Ó Achei o ataque Você ganhou Ganhei? Nossa Mundo Ainda sobrou Um inteiro O Fão O que que sobrou? O que que sobrou? O que que sobrou? Sobrou Ai deixa eu ver Ah mas a equipe dela Veio muito forte Eu estou triste Pra onde que eu vejo Os que sobraram Ah tá aqui Sobrou os Epidos Aham E o Slowpoke Nossa velho Slowpoke É assim né Ah ele tem um ataque Bonzinho até Caraca galera É mas a Bibi só ganhou Porque o Cole O treinador está aqui né Óbvio né Tá tá bom Tá bom Ah tá Sem choro né Sem choro Ai galerinha Bom Infelizmente eu perdi Pra Bibi hoje Mas é isso Espero que vocês tenham gostado A Bibi vai começar A aprender Pokémon Daqui a pouco ela vai Ser um pouquinho Perto de mim né Bibi vai Tá bom Tá bom Sem choro Sem choro Ai ai Bom galerinha É isso aí Eu vou ficando com o vídeo Por aqui Aqui embaixo tem Todas as minhas redes sociais Com o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Junto também Com o canal da Bibi Então se inscreve lá Que é muito legal E eu conto com vocês aí Com o like favorito E sem choro Bibi Sem choro Um beijo Um abraço Eu te odeio Bibi Tchau 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 Tchau